Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um review Paixão Câmeras Meu nome é João Pedro, eu sou um dos consultores da loja E hoje a gente preparou uma comparação de dois modelos de câmera concorrentes no mercado Duas câmeras super zoom concorrentes no mercado A Canon S60 e a P900 Lembrando que os dois modelos você encontra aqui em nossas lojas no Rio de Janeiro A Rei Câmeras e a Paixão Câmeras Que fica aqui no centro do Rio, na Avenida Rio Branco, número 156 Nas sobrelojas 239 e 242 E você ainda pode ser atendido especialmente por mim Então corra até as nossas lojas e não esqueça de curtir o nosso canal Se inscrever e comentar os nossos vídeos Fique com mais um review Paixão Câmeras Fique com mais um vídeo Elas são câmeras super zoom e se tornam a melhor escolha para você que irá viajar Ou para você que quer ter o primeiro contato com uma câmera digital avançada da Canon ou Nikon Essas são câmeras que já possuem lentes fixas e cobram em faixas de grande angular A super tele Se tornando a escolha perfeita para você que não quer ficar investindo em lente A marca Canon leva vantagem hoje pela forte distribuição da marca no Brasil E inclui características profissionais como arquivo RAW e sapata para flash externo A marca Canon leva vantagem hoje pela forte distribuição da marca no Brasil E inclui características profissionais como arquivo RAW, sapata para flash externo e entrada microfone A Nikon conta com a incrível lente super telephoto de 2000mm Além de tecnologia Wi-Fi e NFC que também está presente na SX60 Elas são câmeras que tem lançamentos distintos em relação ao mercado A Nikon foi feita em maio de 2015 A Canon foi feita no finalzinho de 2014, em dezembro de 2014 São câmeras que trabalham com o mesmo número de megapixels 16 E a mesma resolução para vídeo Full HD com até 60 quadros Lembrando que a Canon tem um pouco mais de vantagem em relação ao vídeo Por ter entrada de microfone e pela opção de poder controlar a abertura velocidade ISO A questão de exposição manual no seu vídeo Você encontra na Canon e não encontra na Nikon A Nikon tem de vantagem uma lente super telephoto de 2000mm É uma lente realmente bem mais extensa do que a Canon Que trabalha com zoom de até 1365x Levando em conta que a gente converte esses números para o filme Para o padrão dos 35mm, tem uma continha que a gente faz Que você consegue achar a distância focal máxima dessas duas lentes São câmeras também que trabalham com processadores bem atuais A Canon trabalha com Digi 6 E a Nikon trabalha com XP de C2 A Nikon tem um pouco mais de corpo, é uma câmera mais pesada Tem 900g E a Canon tem 650g É uma câmera realmente com corpo mais leve E a gente vai ver agora no nosso close-up Mais funções desses dois modelos de câmera Beleza galera, a gente vai começar mostrando aqui O menu interno da Canon S60 Lembrando que essa câmera trabalha com bateria Então a gente vai comparar também o nível de bateria O que vai durar mais, se é da Canon ou da Nikon Essa bateria realmente dura um pouco menos É a NB10L Com 920mAh A Nikon tem a bateria que é quase o dobro de autonomia Mas a primeira coisa que a gente vai comparar e ver aqui no menu juntos É a questão do vídeo Essa é uma câmera que faz vídeos em Full HD Até com 60 quadros Então aqui já está no menuzinho de vídeo 60 quadros você consegue realmente fazer vídeos Movimento, vídeos de esporte Esse tipo de coisa Vídeos em movimento ficam bem mais fluidos É legal você gravar com uma taxa maior de 60 quadros Lembrando que a gente consegue trabalhar com 30 quadros também Tem esse botão aqui, função 7 Onde a gente consegue ver A taxa na qual a gente consegue gravar 60p 30p Então ela consegue fazer com 60 e 30 E também HD aqui com 30 E a qualidade VGA Que não tem tanta qualidade Se você quiser fazer vídeo para o YouTube Esse tipo de coisa E uma das coisas importantes Diferenciada Em relação a câmera da Nikon A P900 É que esse tipo de câmera aqui Eu consigo controlar O nível de exposição Em relação a velocidade Diafragma E o ISO A gente mexe aqui no botãozinho de cima A gente consegue, está vendo? A clarear A gente não é que esteja com pouca luz Ou, quando está com muita luz Eu consigo igualar a iluminação Isso eu consigo fazer na velocidade Consigo apertar esse botãozinho aqui também Para mexer no outro modo Que é o diafragma Então a exposição manual Aqui a gente consegue controlar isso tudo Aqui na Canon S60 Além de poder controlar também o ISO O ISO dela vai até 3200 A gente consegue controlar o ISO no vídeo também Tudo isso você tem essa resposta aqui No LCD Para você ver como é que está ficando o seu vídeo Se está com a iluminação certinha ou não E o fotômetro aqui embaixo Vai te ajudar Vai te guiar também Para você ver como é que está A iluminação Bom, isso é uma das primeiras coisas Que a gente quis mostrar Aqui na S60 Lembrando também que ela Tem alguns modos de De vídeo interessante Assim para você Editar Primeiro que A gente consegue habilitar O que a gente está fazendo Na exposição manual Padrão de fábrica Ela vem com vídeo Automático aqui Que ela vai mesmo regular A cada situação de luz A gente pode botar aqui Na exposição manual Onde a gente controla Essas informações Que a gente falou Ela tem um modo aqui Legal de super câmera lenta Você fazia aqueles vídeos Com 60 quadros Mas os vídeos Em câmera lenta Legal de você explorar E tem um modo interessante Aqui que ela já Tem um dispositivo E-frame Que é legal para você Manter o formato original Da gravação Além de deixar mais rápido Para importar e editar Os seus vídeos Caso você tenha um Mac Para o Final Cut Um programa de edição de vídeo Então ela já tem Um recurso Um formato específico Se você grava E vai editar no Mac Essas são funções Que você consegue no vídeo A gente consegue controlar Aqui também White Balance As minhas cores Que tem aqui As cores mais vibrantes Neutras Você consegue ver Que o LCD Te dá A mudança De O tipo de vídeo Que você quer fazer Aqui tem a qualidade Dos arquivos No caso de foto Beleza galera Essa é a ST60 Que tem muitos recursos Para vídeos Caso você queira fazer Vídeos para o Youtube E tal Esse tipo de coisa Agora para foto É uma câmera Que também realmente Tem bastante recurso Faz foto com 16 megapixels A mesma resolução Da B900 Que a gente vai mostrar Também E uma das coisas interessantes Que a gente consegue Regular aqui Nesse botãozinho O foco Deixa eu só A gente consegue regular O foco Então os pontos de foco No caso Que era o ponto de foco Aqui no Canon Posso trabalhar Com o ponto de foco Lá no Canon Funciona como se fosse Uma câmera Realmente DSLR E Assim Para você escolher Os pontos de foco Onde você quer Aqui ele abriu Também embaixo Aqui a barra de menu A gente pode escolher Se a gente quer O ponto de foco Único no caso Um ponto de foco Mais central Ou um ponto de foco Mais amplo Repara que o quadrinho Ele mudou Mudou de tamanho Eu consigo achar Um foco Em uma situação Realmente Maior Então a gente tem Aqui dois pontos De foco Para a gente Brincar O ponto de foco Mais fechado E o ponto de foco Um pouco mais abrangente Basta apertar Aqui o menu Que ele abre Um pouco Dos pontos de foco A gente consegue Ter um ponto de foco Maior Uma outra função Interessante É a parte do ISO Essa é uma câmera Que como a gente comentou Ela faz ISO Até 3200 Mas é muito importante Que você não passe Não extrapole A questão de ISO 1600 Tendo visto Que essa câmera Não tem Um sensor tão grande E passando De ISO 1600 É interessante Que você venha aqui Que ela tem recurso Para isso Habilitar A redução de ruído Aqui Redução de ruído Em ISOs altos Aqui no caso Já estava alto A gente tem padrão Aqui E tem um baixo Também Muito importante Para você não ter Aquelas fotos Granuladas E perder um pouco Da qualidade Para quem não sabe O ISO é um recurso Que você consegue Fazer que a câmera Fotografe Em situações De pouca luz Como teatro Museu Em locais Com pouca luz Sem necessidade Do flash Então ela Tem a capacidade De fazer fotos Até com ISO Mais alto Tendo que você Tendo visto Que você vai habilitar A redução de ruído Para não Ter perda Na imagem Não ter perca Em relação A ISOs altos E granulação Então o ISO Na SX60 1600 O máximo Na Nikon P900 Também esse mesmo padrão 1600 É legal que você Extrapole Essa parte do ISO Sempre vem aqui A redução de ruído E coloca alto O quarto ponto Que a gente vai trabalhar Aqui É no modo de foco Em relação a foto Ela tem um modo Bem interessante Que é o modo AF Servo Está aqui AF Servo Que é interessante Que ela vai habilitar Um quadrinho azul Na imagem Então a gente vê aqui Por exemplo Ela habilita um quadrinho azul E se a pessoa Se o objeto Por exemplo Estiver se movimentando Ela vai Procurar Seguir o foco Então você realmente Faz foto aí Com zoom Bem extenso Que essa é uma câmera Que é uma super zoom É uma câmera Que tem 65 vezes De zoom ótico E você consegue Fazer aí Fotos com foco Bem gravadinho Ainda mais Com super zoom Então a gente pode Trabalhar nesse modo De foco Que é o AF Servo Tem outros modos De foco também Que é interessante Que você Explore mais Da câmera O quinto ponto A gente vai trabalhar Aqui com A característica do flash Essa é uma câmera Que tem Como você Ativar O auxiliar De alto foco Que é uma luz Que vai Acender assim Que a câmera Sentir a necessidade De uma iluminação Extra Para você fazer A foto Com o foco E ela tem Aqui no menu Controle de flash Que é interessante Que você encontra Aqui Nessa câmera S60 Uma sapata Hotshoe Para você conectar Um flash externo Essa é uma câmera Que realmente tem Características Bem profissionais Mesmo sendo Uma semi profissional Eu consigo colocar Um flash externo Aqui em cima E conseguir trabalhar Com duas cortinas A primeira cortina E a segunda cortina A gente tem uma foto Para mostrar Para você ver Essa diferença Certinha E sem falar Que a gente consegue Controlar também A potência Do flash A saída No Google Play Ou na Apple Store Canon Que você vai achar Esse aplicativo E para você fazer Isso Assim Ela não Você pode reparar Aqui no menu Ela não vai ter Nenhuma informação De habilitar Ou desabilitar O Wi-Fi A gente está vendo Um pouco mais rápido Mas ela não tem Vai funcionar Da seguinte forma Primeiramente Você tem que fazer Uma foto Tem que ter a foto Que você quer passar No caso A gente fez Aqui dessa lente Você vai apertar Nesse botãozinho Aqui Isso aqui E você vai Digitar um apelido Um apelido No qual você quer Que apareça na rede Vou botar aqui Aqui Vou selecionar Ok E ela já Abre esse menu Aqui para você Então no caso Para transferir Para o smartphone Está aqui Conectar o smartphone Assim que você clicar Aqui Você vai ter Aqui no seu smartphone E achar essa rede Que a gente colocou Aqui O que que E você consegue Transferir Essas imagens Para o seu celular A gente consegue Passar entre câmeras Também Consegue passar Para um computador Consegue botar Para imprimir Numa impressora Direto Ou jogar aqui Para o serviço de web Para a nuvem Para você guardar Essas imagens A tecnologia NFC A gente vai virar A câmera aqui Para você acompanhar Ela tem uma tecnologia NFC Também Está aqui E assim Funciona bem mais rápido Bem mais prático Do que Ter que baixar Programinha Ter que fazer Essas coisas Que a gente acabou De mostrar O NFC Você pode apenas Encostar o seu telefone Importante que o telefone Na verdade Tem que ter O telefone tem que ter A tecnologia NFC Porque você encosta O telefone Aqui mesmo E automaticamente A câmera já Te dá uma informação Se você deseja Parear ou não E aí as imagens Estão direto No seu celular É bem mais fácil Bem mais prático Caso você tenha Um telefone Uma televisão Nesse formato Com padrão NFC E aqui No S60 Ela tem Um botão de atalho Que a gente vai ver Aqui agora Que você consegue Controlar Algumas informações Algumas informações Importantes A gente vai ver Esse botão de atalho O que ele consegue Controlar Por exemplo A definição de botão de atalho A gente consegue Habilitar ele Para trabalhar No modo de filme Só para você saber Esse botão de atalho Esse botão aqui De cima Onde tem um Um S Assim que você pegar a câmera Olhar a parte superior Você vai ver Que tem um botão S Ele de fábrica Vem off Sem nenhuma Possibilidade Assim que você apertar Vê que não vai fazer nada Você pode entrar no menu E habilitar Para você trabalhar Ou Para fazer o vídeo direto Aqui Essa câmera tem Balanço de branco Como a gente mostrou Algumas funções aqui Que É legal que você Veja realmente Mais detalhada Taxa de proporção Nessa Você quer trabalhar Com 16x9 1x1 JPG Roll Consigo mudar Esses arquivos Quero trabalhar Com foco manual Ou seja Uma infinidade De recursos A gente consegue Desligar o LCD E aqui Não atribuído É O botãozinho Que você Realmente vem de fábrica Para controlar Algumas informações Importantes Para ficar a mão No ato de você fotografar A gente não encontrou Aqui o botão de ISO O que seria Importante ter Uma falha Da Canon Tendo visto Que aqui a gente Controlaria A velocidade Apertando esse botão A gente controla O diafragma E faltaria Esse botão aqui De ISO O botão de atalho Para controlar o ISO Mas não tem problema Você pode apertar Aqui o botão função 7 Vim aqui no menu Tem aqui a parte de ISO Onde a gente consegue Controlar A gente quer de ISO 100 Até ISO 3 ISO 200 Então Botão de atalho Você consegue configurar Alguma das funções Importantes Da ST60 Ela que também Tem recurso Para disparar Uma série de fotos Por segundo Tem esse botãozinho Aqui de cima Aqui a gente tem Captura individual Aqui o modo Contínuo Aqui a gente tem O modo contínuo Também De alto foco Que realmente A câmera crava o foco E faz uma série De fotos por segundo Lembrando que a gente Colocou aqui A câmera em RAW O arquivo RAW Aí você vai ter Um tempo No qual as fotos Começam a ser Tiradas Uma após a outra Um pouco mais moroso Demora um pouquinho mais Até porque o RAW Tem um arquivo maior Em JPEG Essa câmera Realmente vai embora Você já Consegue fazer Até 100 fotos Aí Pressionando aqui Direto Você foca E dispara Ela bate uma infinidade De fotos Vai direto Então você vê que É bem rápido Em RAW Você já Tem um tempo No qual a câmera Espera um pouco mais Para processar Está vendo Um pouco mais de tempo Então Como a gente diz O RAW é um arquivo maior Então realmente Tem um tempo maior Para processar Essas imagens Mas em JPEG Essa câmera vai embora Faz 100 fotos Faz uma captura De 100 fotos Para deixar mais rápido Mais dinâmico Essas fotos Você quer fazer Por exemplo De surf Numa distância Boa De futebol Ou coisas que você Realmente não consegue Chegar tão próximo E uma das funções Segurar Segurar ele mesmo Que você vai ver Que a imagem Fica estabilizada É importante Você trabalha Com o zoom Extensivo E você pode até Fazer o teste Girar o dedo Realmente a câmera Vai começar a oscilar É um modo interessante Você trabalhar Com os 65 vezes De zoom ótico Que essa câmera Te entrega No padrão de foto Para vídeo Você até consegue Um zoom A mais Ela vai até 260 vezes Com o zoom digital Somando tudo Só que funciona Apenas no modo de vídeo No modo de foto Ela para em 65 vezes E no modo de vídeo Esse botão aqui Também não vai Funcionar Não vai ser De grande serventia E na parte de cima A gente tem aqui O botãozinho Onde você consegue Ter o reenquadramento Do seu zoom Você vai ver Que a imagem Ela volta aí Para os 21 milímetros Que essa câmera Tem de campo de visão Então a gente vai mostrar Agora para você O menu É uma função Que você consegue habilitar Para combinar Com esse zoom ótico Bem expansivo E a ferramenta Que você pode Atribuir Quando você usar Esse zoom maior É esse controle De AF Aqui Você consegue controlar Como é que você vai Escolher o foco Então a gente pode ter O controle AF Que ele controla o assunto A partir do centro Da tela Então você Tem o foco Mais certinho No centro da tela Flex zone Que eu posso Movimentar o foco Onde eu quero Com esse botãozinho aqui Eu escolho pontos de foco Tudo isso para foto Realmente no vídeo Quando você faz Vídeo com S de 60 E mexe no zoom Realmente o foco É o único foco Ele vai Inclusive é bem rápido Se você Ter perda em relação A plano de foco Ela vai realmente Procurar focar Bem mais rápido É um dos diferenciais Dela Que é o foco Bem rápido Então o que eu consigo No flex zone Escolher o foco Onde eu quero E aqui Detecção de rostos Que ela prioriza O foco nos rostos Então Se você tiver Numa situação Onde o zoom Esteja bem Estenso Você consegue Priorizar aqui O foco no rosto Que ele vai realmente Focar Nas caras No rosto Da pessoa Então para você Controlar O foco Com zoom Bem estendido De 65 vezes É interessante Que você mexa Não só no quadro De AF Como aqui no Servo AF No AF contínuo Para você ter o foco Realmente Bem refinado Não ter aquela Oscilação Do foco Na sua foto No seu vídeo E uma das últimas Coisas Que a gente vai Mostrar aqui Na S60 Que pode fazer Ou não Que você Escolha Esse tipo De câmera Se você tiver Dúvida Em relação A P900 Que a gente vai Mostrar Para você Agora Parece que É um Dos chamativos A mais Que você encontra Nesse tipo De câmera Aqui Em relação A P900 É o tamanho Dela Você vê Que é uma câmera Bem mais Compacta Do que a gente Vai mostrar Agora A da P900 E é uma câmera Que tem Algumas funções Realmente No indício Profissional Como aqui Do lado A gente vai Virar aqui Agora Por exemplo Se você vai Trabalhar Com longa Exposição Essa é uma câmera Que já tem Entrada Para você Botar um cabo Da própria Canon Pode comprar O RS63 Que você encontra Aqui em nossas lojas A paixão Câmeras Aí Câmeras Embaixo Tem o Cabo Para você Botar Um cabo De áudio e vídeo Que não tem Tanta qualidade Como a gente Encontra Embaixo Aqui Do HDMI A gente vai virar Mais uma vez Para você ver Uma das funções Mais importantes Uma das coisas Incríveis Que você consegue Contar com essa câmera Se você quer Fazer vídeos Aqui a gente Encontra A entrada mic A entrada microfone Para você conectar O microfone Colocar na sapata E colocar na sapata externa Melhorar A capacidade A captação Do áudio Na S60 E ainda você No menu Consegue controlar No menu De vídeo A sensibilidade Desse microfone Eu vou te mostrar Como é que faz Isso aí Então a gente tem Aqui no menu Também uma função Importante Que é Caso você queira Fazer vídeo É muito importante Que você venha aqui Gravação de som Repara que a gente Está falando Bem próximo Da câmera E o áudio Está estourando Um pouquinho A gente pode chegar Aqui e diminuir Esse áudio E você consegue Realmente igualar Como é que você Quer o áudio Numa situação Onde você Tem que falar baixo Não fique dando Aquelas pancadas Aqui no vermelho Quando a gente aumenta Você vê que O áudio estoura Então é importante Quando você trabalhar Com um microfone externo O microfone É do padrão P2 E você vem aqui E habilite Essa função De gravação De som Manual Onde você tem Uma resposta melhor Da sua S60Q Beleza galera Então a gente está aqui Com a concorrente Da Canon A P900 Que tem uma incrível lente De 83 vezes de zoom Vai até 2 mil milímetros Uma das primeiras coisas Que a gente vai Que a gente vai falar Que a gente vai comentar É o tamanho Dessa câmera Uma câmera realmente Tem um tamanho Bem maior Do que a S60 Já se compara muito Assim como a câmera De um porte De TSLR São aquelas câmeras Que trocam lente Então a gente consegue Ter um corpo Bem maior Aqui na P900 Devido ao fato Desse zoom De 83 vezes E também A característica De você conseguir Colocar aqui Na boca dela Aqui a gente tem Um encaixe Para filtros A gente consegue Colocar filtros Do diâmetro 67 Então se você Vai usar Essa câmera Para paisagem Por exemplo É muito importante Que você adquira Um filtro polarizador Que você também Encontra aqui Em nossas lojas No Rio de Janeiro Na Avenida Rio Branco Número 156 E sobre as lojas 239 E 242 Então você consegue Realmente comparar E ver que Essa é uma câmera Que tem um porte maior Então pode ser Que você escolha A Canon Pelo fato de ser menor Ou a P900 Pelo fato de ter Essas características De colocar filtros Não que a S60 Não consiga Colocar filtros Só que tem que Comprar adaptador A própria Canon Vende esse adaptador E você consegue Colocar filtros Também do diâmetro 67 A gente vai começar Aqui falando Da P900 Mostrando o menu Interno E chamando a atenção Para parte do vídeo Que a gente começou Também na S60 E aqui na Nikon Na Super P900 No modo de vídeo A gente conta aqui Com o menu Para vídeo Onde a gente tem As opções de vídeo Essa é uma câmera Que também faz Full HD com 60 quadros Para aqueles vídeos Em movimento Ficarem bem legais No seu projeto De vídeo É uma câmera Que tem um modo de foco Interessante aqui Que é o modo de foco AFF Que é o modo de foco Constante E ter o bloqueio De autofocus manual Lembrando que é muito importante Que você chegue Na sua câmera Para vídeo E habilite esse modo De AFF Que é o que vai funcionar Realmente o AFS Para vídeo A câmera realmente Perde muito foco Tem que habilitar O modo de foco Constante Lembrando que essa câmera Também tem muita característica Muito recurso Em relação a foco No seu vídeo Que realmente faz Muito rápido Desde que você habilite Aqui Esse autofocus Constante Mas a primeira coisa Que a gente quer Chamar a atenção Aqui É em relação A exposição Aqui no vídeo Repara que a gente Consegue controlar A velocidade Onde a gente tem Um nível de fotômetro Aqui em cima Só que ela não muda Eu não consigo ter Essa resposta Do LCD Como é que está A iluminação Nem do LCD Nem, perdão Nem da velocidade Nem do diafragma Que a gente consegue Controlar aqui atrás A gente consegue Ter um botão Em cima Que é o botão FN Comum Nas Nicons É o botão De atalho Na Nicom Do ISO Que também Já não me dá Nenhuma função Para me controlar Essa câmera Em foto Pelo live view Ou Em ISO No vídeo Onde eu quero Realmente controlar Algum tipo De exposição Então Exposição manual Na Nicom P900 Realmente não tem Então fica menos Prático Para você Comparar E ver Realmente em situações Onde a luz Deve ser controlada Onde você quer Onde você tem Uma oscilação De luminosidade E você não consegue Controlar No LCD Direto na câmera Então tem que Ir pelo fotômetro Aqui Direto No vídeo Aqui também A Nicom P900 Não conta Com entrada Para o microfone Como a S60 tem É um ganho Se você quiser Fazer vídeo Para controlar O som Porém ela tem Aqui duas Funções Que é a redução De ruído Do vento No caso Para vídeos externos A câmera tem um software Que vai Minimizar O barulho Do vento E tal Barulhos externos E tem aqui O zoom do microfone Que a gente pode Habilitar Ou desabilitar Isso quando você Quer usar Com uma Lente 2 mil milímetros Por exemplo O microfone Vai tentar Captar Um som Mais ou menos Assim Numa distância Boa Não que ela Vá Realmente Ter Um microfone Apto Para captar 2 mil milímetros Não funciona Desta forma Aquela também Tem o VR Eletrônico Que a gente consegue Ligar e desligar Tendo visto Que você Faça Vídeos Na mão É muito Importante Que você Adquira Tripé Para as Duas Câmeras Realmente Na mão Não dá Para se Fazer Vídeo É Que a gente Tem velocidade Dos quadros 30 O 25 Na resolução Atual No qual a gente Colocou Que aqui O Full HD É Então Esse aqui É o menu De vídeo Da Nikon P900 Para a gente Fazer vídeo A gente tem que Apertar Esse botãozinho Aqui Ela já está Gravando A gente tem Um zoom Aqui na parte Da frente E tem a trava De exposição Aqui A gente aperta Aquela trava Exposição Não sai Daquela exposição Que você configurou Antes Tá Então Realmente Não tem Aqui Como a gente Controlar A questão De velocidade De afragma E nem O ISO Tudo isso Você tem que Fazer antes De você Apertar Esse botão Rec Para parar Aqui também Ele para O seu vídeo E um recurso Interessante Que a gente Encontra Aqui também Na P900 É a possibilidade De fazer fotos Macro Com 1 cm É uma câmera Realmente Que foca Bem próximo Então a gente Colocou aqui Por exemplo Em autofocus Tentamos focar Não conseguimos Tem um simbolozinho De uma flor Aqui E se você quiser Fazer fotos De produto Coisas pequenas Veja que a câmera Já realmente Foca É uma câmera Que foca Com 1 cm E importante Também que essa câmera Tem o foco Tem o foco Você consegue Escolher Como é que você Quer o foco Aqui o recurso Que ela tem No menu Que é o Focum Speaking Que é muito interessante A gente vai mostrar Para você Ele te mostra O nível de super exposição Aqui no quadro A gente pode habilitar Aqui Aqui no menu Peaking Tá vendo? Então a gente consegue Habilitar Ou desabilitar Então a gente mostra O nível De super exposição Em relação Ao foco Então a gente consegue Habilitar aqui Uma super exposição Maior Cheque no zero E também fazer O foco manual A gente queira fazer O foco manual A gente pode desabilitar Como a gente disse Peaking Off Ele vai sumir Aqui Eu realmente consigo Trabalhar Aí apenas Com o foco Se eu quero Auto-foco Se eu quero Foco manual Foco na mão Basta você rodar Aqui Que realmente A câmera vai Focar Manualmente O ajuste fino De auto-focus Se você vai Levar Essa foto Esse vídeo Para uma resolução Maior Para um telão Maior Legal que você Faça Esse refinamento Do foco Aqui Para você ver Como é que está O foco Certinho Numa tela Maior O quarto O ponto Que a gente vai Trabalhar Aqui com o P900 É a parte Do ISO O ISO Nessa câmera Realmente chega Um pouco mais Extenso Do que a Canon É 6 e 400 Já que a Canon para Aqui em 3 e 200 Só que ambas Têm o mesmo sensor Mesmo tamanho De sensor É o sensor CEMOS De 1,2,3 Polegadas Então É importante Que você não Passe de ISO 1600 Opa Foi para 3 e 200 Aqui ISO 1600 E é importante Que você chegue No menu Também Mais uma vez Filtro de redução De ruído É o quarto ponto Que a gente detalhou Aqui na P900 E a Nikon P900 Também conta Com modos Bem interessantes De foco Aqui no menu A gente consegue No F modo diário Trabalhar com a prioridade De rosto Como a S600 Tem Eu consigo trabalhar Com ponto de foco É pontual Normal Ou amplo Onde eu consigo Realmente escolher Onde eu quero O foco O amplo Também trabalha Nesse mesmo padrão E tem aqui Um modo bem interessante Que é o rastreador De assuntos É muito interessante Se você quiser fazer foto Lembrando que Esse menu É um menu Específico Para foto Para você controlar Foco Em foto Fotos de surf Esporte Fotos em movimento Em geral Que ele vai realmente procurar A câmera vai procurar Rastrear o assunto Para você não perder Detalhe no foco A P900 Também trabalha Com Wi-Fi Wi-Fi E tecnologia NFC Além de ter um extra Aqui que é o GPS A gente tem aqui Opções de dados Para localização Ela vai te mostrar Informações de latitude Longitude da foto Padrão aqui de GPS Onde a gente pode Conectar direto A um smartphone Basta baixar O aplicativo da Nikon Nikon APP Google Play Ou Apple Store Que você consegue Ter esses recursos A gente vai mostrar Vai virar aqui A câmera para te mostrar O NFC Também que está presente Aqui na Nikon P900 Então a gente encontra aqui O simbolozinho do NFC Que basta você Encostar o telefone E não vai precisar Nem de nenhum aplicativo O telefone tem que ter O aplicativo A TV O computador em si O produto Que você for Parear a câmera É necessário É necessário ter o NFC Na parte de baixo A gente tem o HDMI Para você transferir As suas fotos Os seus vídeos Para um televisor E realmente ter uma qualidade Extra O botão que a gente vai mostrar Também que é bem interessante A gente já passou por ele Comentou sobre ele Que é para você Habilitar o ISO Ou outras funções É o botão FN Que você encontra Em cima da câmera Está escrito lá FN Que é o botão de atalho A gente consegue configurar Alguns recursos Para ele A gente vai mostrar para você Virando aqui a câmera agora O botãozinho está aqui O botãozinho FN Está escrito aqui FN sim Para você não se perder Quando você pegar a câmera na mão E esse botão Ela está apelitada aqui Para controlar o ISO Só que tem outras funções aqui Eu posso atribuir Atribuir ele para Mexer em qualidade de imagem Essa é uma câmera Que tem 16 MB No tamanho da imagem Para economizar espaço no cartão Picto Control Que eu consigo combinar Com algum efeito De imagem Tonalidade de cor diferente White Balance Que é o balanço de branco Fotometria Contínuo Mas o mais usual Seria essa questão de ISO Para você ter a mão Em caso de foto Velocidade Diafragma aqui A gente tem aqui velocidade O diafragma aqui E o ISO aqui em cima Para você realmente ter equipamento Mais prático Mais versátil Para foto Então esse botão É fino É um botão tradicional Na Nikon Que fornece um atalho Para ajustes bem mais rápidos Como ISO Light Balance Entre outros Essa é uma câmera Que também dispara Uma série de fotos Por segundo Ela não tem o arquivo Rol Essa é uma câmera que trabalha Apenas em JPEG É um arquivo básico Dela A S60 É uma câmera Com recursos mais profissionais Pelo fato de ter o Rol Só que essa é uma câmera Também que dispara Uma série de fotos Por segundo Aqui o Continuous High E tem o modo interno Para a gente fazer O intervalômetro A captação com intervalo Entre as fotos Então ele varia aqui De uma hora A gente consegue trabalhar aqui Com Uma hora Opa Fugiu aqui Aqui uma hora E ou 30 segundos É o que a Nikon P900 Tem de recurso Essa é uma câmera Que também não aceita cabos É uma das baixas Em relação a Se você quer trabalhar Com longa exposição Fotos de estrela Por exemplo Ou até um vídeo Com timelapse Eu não consigo Colocar cabo nela Então Tem essa captação De intervalômetro Interno Que eu consigo fazer Com 60 minutos Uma hora Ou 30 segundos A P900 também É compatível Com o controle remoto Da Nikon Que é o ML-L3 Para você habilitar Esse controle remoto E outras funções A gente pode vir Nesse Timerzinho aqui Que eu consigo fazer Aqui fotos Com temporizador Para sorrisos Assim que ele A câmera vê Um sorriso Ela vai disparar Disparo de 10 segundos Com controle remoto Disparo de 2 segundos Tem um certo atraso E um disparo Instantâneo Com controle remoto A gente habilita Esse menu Essa função Para disparar Com controle remoto E a P900 P900 não possui recurso Também para estabilização manual Como a gente encontra Na S60 Mas tem zoom maior E como a gente disse É recomendável Para você usar tripé Para as duas O zoom da P900 Vai 83 vezes Da Canon S60 Chega a 65 vezes Então galera Vamos ver como é que isso comporta As duas câmeras Quando a gente faz o teste O teste do zoom No zoom máximo Das duas câmeras No caso da Nikon De 83 vezes Que tem um modo Que eu consigo expandir Esse zoom E da Canon De 65 vezes Que a gente também consegue Expandir esse zoom A gente preparou Um teste de zoom Para você ver A qualidade Das duas câmeras O teste de zoom A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL